Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, com a Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade.